Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Que vida é essa que a gente leva Sem compreensão Você não me entende Só vive ferindo meu coração Que vida é essa que a gente vive Só por viver Assim não dá mais, adeus meu amor Eu vou lhe esquecer Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Que vida é essa que a gente leva Sem compreensão Você não me entende Só vive ferindo meu coração Que vida é essa que a gente vive Só por viver Assim não dá mais, adeus meu amor Eu vou lhe esquecer Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Meu coração não é de ferro, não Para sofrer tanto assim Não posso mais aguentar Tanta ingratidão em cima de mim Tanta ingratidão em cima de mim